Olá pessoal, eu sou o Fernando, educador aqui do Museu Histórico Pedagógico e de Emanuí. Hoje vamos iniciar uma série de vídeos onde apresentaremos os módulos que compõem a exposição do plano plural e também abordar as possibilidades de atividades que os professores podem utilizar dentro da sala de aula junto com a visita aqui do Museu Histórico Pedagógico e de Emanuí. Em seu primeiro módulo, denominado Premio de Tupã, frase esta que foi dita pelo fundador de Tupã e que mostrava sua visão sobre a cidade como um lugar de progresso e prosperidade. Destacamos nessa parte a história do surgimento da cidade de Tupã, dando ênfase à figura de seu fundador, Luís de Souza Leão, sua origem e atuação na região para a fundação e desenvolvimento da cidade de Tupã. Junto à biografia do fundador, temos como fato de grande importância a sua participação de vários outros cidadãos de Tupã nos combates da Revolução Constitucionalista de 1932, destacado pela presença do fardamento completo que pertenceu ao fundador, um acervo em exposição. Este módulo também apresenta a participação de vários grupos de imigrantes que fizeram de Tupã essa mesta cultural que demonstramos nessa exposição. Temos em destaque acervos de imigrantes japoneses, árabes, alemães, portugueses, espanhóis, italianos e léticos. Todos os acervos em exposição foram, em sua maioria, doados ou cedidos em forma de empréstimo para compor a exposição por descendentes das primeiras famílias que viveram em Tupã. Os imigrantes tinham como principal objetivo, deslocando-se para o Oeste Paulista, a busca por trabalho na agricultura. O surgimento de novas cidades e a criação das fazendas de café para a região apareceram como uma grande oportunidade de mudança de vida. O café foi o protagonista do desenvolvimento da região, sendo atraído pelas terras férteis que o Oeste Paulista possuía, estando presente também no primeiro módulo da nossa exposição de longa duração. Presente nessa exposição, temos um recurso audiovisual na forma de uma maquete multimídia, que torna a experiência ainda mais interessante e significativa. Esse recurso apresenta, através de narração e vídeo, um resumo sobre a fundação da cidade e sobre a presença dos habitantes originários da região, os indígenas. Neste primeiro módulo, está disponível para os visitantes e grupos de alunos um jogo que aborda as transformações que a cidade passou, desde sua fundação até os dias atuais, através de sua arquitetura e instituições, permitindo que os alunos percebam que a cidade está em constante mudança do seu espaço. O nosso centro de referência, para este primeiro módulo, disponibiliza em nosso site o projeto História Oral, com vídeos de depoimentos de imigrantes contando um pouco sobre suas experiências, que podem ser usados como ferramenta para iniciar a jornada para o museu ainda em sala de aula. No próximo vídeo, iniciaremos a conversa sobre os povos indígenas da nossa região e sua presença no espaço da nossa exposição. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí